Cadê teu irmão? Ele veio fazer o serviço aí já do quarto, veio pintar o quarto, aquele bicho preguiça. Ele deu uma paradinha, foi a lei mãe, não precisou dele, mas ele veio rapidinho. Paradinha foi? Ele deu pro bicho que não deve ter feito foi nada lá dentro daquele quarto. Do jeito que ele é preguiçoso, eu vou dar uma olhadinha lá. Se não tiver nada feito lá, eu vou mandar ele parar e não vai receber dinheiro não, não quero nem saber não. Eu vou olhar dentro dele que tem alguma coisa feita lá, porque se não, ó, a rua aqui eu não gosto de gente preguiçosa não. Pode olhar, meu irmão não é preguiçoso não. Isso aí é coisa da sua cabeça, seu linguarudo. Meu Deus do céu, isso é um serviço porco da zóia, velho. Não existe isso não. Como é que pode isso, rapaz? Pagar caro uma praga preguiçosa daquela minha aqui, cagar as paredes todinha no meu quarto aqui. Como é que pode isso? Pra isso não ficar assim, não. Oxi! Eu vou botar aquele bicho preguiça. Eu não quero saber se é cunhado não. Eu quero que ele se dane, se dane. Ó mesmo. Isso é qualidade, esse parede porca. Como é que a pessoa linda diz que é pintor. Aqui dali não pinta nada. Isso não vai ficar assim não. Vou botar pra correr e não vou dar um centavo a ele não. Ó mesmo. Serviço porco. Ah, mas agora eu vou pegar aquela irmã dele. Fica defendendo um irmãozinho, coitado do irmãozinho, que tá precisando. Agora ela vai ouvir as verdades. Vem aqui. Rapaz, agora eu sei que é de família mesmo, né? Agora eu sei que é de família. Porque tu é uma praga dentro de casa e tu não consegue nem fazer uma comida que preste. Varra a casa, mal varrida que eu chego a poeira comendo no centro. Agora eu já sei que isso é de família. Porque tu já viu a cagada que teu irmão fez lá dentro do quarto? Que não é cagada? E tu vem dizer que uma coisa daquela pintor. Eu tô gastando meu dinheiro com a praga daquela pra fazer o serviço daquele porco imundo dentro do meu quarto. Agora eu sei que é de família, nenhum presta. Nem tu, nem teu irmão. Parece que são tudo misturado, nenhum presta, não. Tudo ele de casa como esposa é caída, é fraca. E ele como pintor, é por isso que fica desempregado aí, ó. Porque o bicho é porco, é imundo. A coisa a partir de hoje, isso aí acabou. A partir de hoje eu não quero mais saber dele fazendo serviço aqui, não. Diga ele que fique lá na casa de sua mãe mesmo, cuidando dela. Porque vocês são tudo da mesma laia mesmo. E eu não quero mais saber dele aqui, não. Agora quem vai falar sou eu. Você já falou demais. Vem cá, é tu que vai pagar o serviço. Porque quem vai pagar o serviço sou eu. E outra, se tu sabe fazer melhor, por que tu não foi lá pintar? Se tu tá falando que o que meu irmão tá fazendo é mal feito. Se tu é o sabidão, por que tu não pegou lá a tinta, o balde e foi fazer melhor? Porque tu nem foi pintar, tu nem paga pra ninguém pintar e só sabe criticar. Vem cá, tu não fala mal da minha família, não. Porque meu irmão, ele saiu e me falou que ia sair. Eu autorizei ele sair e ele foi na casa da minha mãe. É tudo família. Nós somos unidos. Nós não somos uns cachorros que nem você, não. Porque você é um cachorro. Se você sabe fazer melhor, você vai lá fazer. Agora você não fica humilhando ninguém, não. Porque você não é melhor do que ninguém. Você é um nada. Aqui dentro da minha casa você não faz nada. Você é um encostado. Pegue o dinheirinho e pague. Dinheiro seu, nada. O dinheiro é nosso. Você esqueceu que o dinheiro é nosso? Nosso nada. O dinheiro é meu. Suma daqui. Já aguentei demais com essa besta. Suma, sai da minha frente. Vocês viram aí que eu mais besta? Dizendo que o trabalho do meu irmão é mal feito? Dizendo que o dinheiro é dele? Vocês viram um negócio desse nem faz nada. Nem trabalha. Nem paga pra ninguém fazer. E chega diminuindo as pessoas. Porque ele tem um defeito muito feio. Eu acho ridículo isso de um ser humano. Sair diminuindo o trabalho dos outros. Porque o trabalho é bem feito. E mesmo que não fosse, a gente não deve sair diminuindo ninguém. Isso fosse de ninguém. Todo trabalho é digno. Isso é um nojento. E eu ia aceitar isso. Depois eu não aceito. Eu acho ridículo isso nesse homem. Eu já falei pra ele que eu não suporto isso. E ele vai aprender na linha. Porque eu vou botar ele na linha. Vocês gostaram da minha atitude de não baixar a cabeça pra ele? Deixem aí nos comentários. Tchau. 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 Tchau.